Olá galera, aqui é o DJ Calazans do canal Os Velhos da Dance Music e eu queria convidar vocês a participar da nossa live especial na próxima quarta-feira, 2 de setembro, às 20 horas, no canal Vinyl Forever. Então, conto com vocês, se inscreva no canal Vinyl Forever, ative o sininho de notificações e o YouTube te avisa assim que começar a live, ok? Não esqueçam, é quarta-feira, 2 de setembro, às 20 horas, no canal Vinyl Forever. Tamo junto!